Vamos embora, Caio. As camadas daquele vídeo, você é uma pessoa de camadas. Isso. Caio, você acha que as camadas são ferramentas necessárias para o convívio em sociedade ou conseguimos sobreviver sendo nós mesmos? E no meio cristão? Bom, eu tentei a vida inteira ser uma pessoa só. É um esforço que eu faço a vida inteira. Eu nunca consegui ser dois. Então ele já está assumindo que o natural para ele é ser muitos. Ele quer saber se é possível você não ser tantos. Você veja em que nível é que as coisas já estão. Já se assumiu a existência pigmalião. Ele acha que a gente não consegue sobreviver sendo nós mesmos. Ele está perguntando se você acha que consegue. Olha só, estou aqui, né? Já fizeram de tudo para acabar com o cara, mas eu estou firme e forte. Me sentindo cada dia melhor. Caio, você está insistindo em si. Eu sou, eu sou o quarteto em si. Posso até ter mais de uma face que eu não conheci, mas é em si. É em si. É um tom só. Estou brincando, amigo. Eu tento ser esse único homem aqui em todo lugar. Em todo lugar. Quem trabalha comigo sabe que as variações de mim não existem. Quem me vê aqui é idêntico a me ver em qualquer palco, em qualquer solenidade, em qualquer festa, em qualquer enterro, em qualquer honraria, em qualquer humilhação. Então, eu só sou essa pessoa em todo lugar. Não sei ser outra e morro de angústia quando eu vejo essa tentativa performática das pessoas mostrarem tantas caras em tantos lugares diferentes. Com relação a sua pergunta, se é possível se dar bem, meu querido, só é possível, de fato, se dar bem quando a gente tem uma cara só. Você pode conseguir feitos. Você pode, performaticamente, alcançar muitas coisas com desempenhos. Com teatralidade, com multifacetamento de expressão nos seus relacionamentos. Você pode se apresentar como um cara para cada circunstância. Mas isso não vai gerar consistência em você. Não vai. Além de que, como eu disse no início, não satisfaz, não traz contentamento, não tem consistência, não tem durabilidade. A única pessoa possível de durar mesmo é você. As versões de você vão se esboroando e vão sendo descobertas com o tempo. E vão caindo em descrédito. De modo que pode parecer safo, pode parecer smart, pode parecer malandro, pode parecer astuto. Ter tantas caras. Mas é uma astuciosidade de pernas curtas. É veloz, mas não tem profundidade no alcance. Realiza rápido o que pretende e perde logo o que achava que tinha conseguido. As únicas conquistas que perduram são aquelas que se fazem coerentes com quem eu sou. Essas colocam raízes no chão, na base, na rocha do meu ser. É aí que se constrói para ficar, para durar, para permanecer. Só assim, meu filho. E aí? As únicas conquistas que perduram são aquelas que se fazem consciente com quem eu sou. Bonito, hein? Uhum. Vou botar no Face aí. Congruentes com quem eu sou. Eu fui anotar aqui, mas não deu tempo.